Estamos aqui em Mairigá, eu tive uma viagem muito boa, vim com meu pai, estamos aqui no culto de Naceia, 100 anos, o corpo de Cristo e eu venho falar para vocês, jovens, que vocês venham estar com seus pais, obedeçam, porque tudo que ele faz para nós é para o nosso bem, que façam tudo que ele pedir e orem a Deus e peçam a ele discernimento, orientação, que ele tudo fará na sua vida, amém? Amém!